Aleluia! Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre o joelho e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não te detenhas se as lágrimas rolar Ou as batidas do seu coração acelerar É ele enchendo o secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus, tua presença é o que eu mais quero Jesus, tua presença é o meu remédio Jesus, eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim Eta, que presença é essa Presença que mexe com fruta, com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro, perca dinheiro, perca amigo Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença